Colombo City, só as pura do Mandela E aí, DJ Jackson Alves, pode lançar que é sucesso, cachorro Pode lançar que é sucesso, cachorro Pode lançar que é sucesso, cachorro Eu vou botar novinha dentro da... Eu vou botar novinha dentro da... Mamba minha pica-piraia, mamba com muito carinho É hoje que tô perereca, vai tomar leite de calantinho É hoje que tô perereca, vai tomar leite de calantinho É hoje que tô perereca, vai tomar leite de calantinho É hoje que tô perereca, vai tomar leite de calantinho É hoje que tô perereca, vai tomar leite de calantinho E aí, DJ Jackson Alves, pode lançar que é sucesso, cachorro Pode lançar que é sucesso, cachorro De lançar que é sucesso cachorro Eu vou botar a novinha dentro da pessoa 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 É oitinho da mereraca, é toalhante de canse